Vamos para as notas, para ficar muito pressada? Cássio. Vambora. Cássio, cara, história, currículo, não é escudo para evitar nota baixa, não é escudo para falha. Nota 3 para o Cássio. A atuação é do dia, não é da história. A história do Cássio do Corinthians é nota 10, não é da história do som de hoje, nota 1. 1. Ele começou o jogo, entregou a paçoca, tomou o amarelo por reclamação. No segundo gol, o Cássio de 2012 pegaria. Enfim, mais uma... É assim, é o combo acumulado, e o que você falou é importante. Além das falhas individuais, o Cássio já está passando segurança para defesa. Uma falha daquela no começo, o time na hora de recuar a bola não sabe se recua, se dá bicão. Então, assim, interfere negativamente na atuação dos outros. Então, nota 1 para o Cássio hoje, uma atuação ridícula do Mauro Corinthians. Fagner, coração alado. Depois João Pedro. Cara... É todo lugar dele. Tá. Tá. O Fagner, eu acho que ele cresceu com as substituições no segundo tempo, dou nota 5,5 para ele. Cara, o João Pedro é difícil, né, cara? Ele tinha marcado já até quando ele entrou sem nota, né? Mas depois do que aconteceu, não dá. Ah, ó, João Pedro, nota 2, mais uma coisa, Silvinho não pode, não era o jogo para ele colocar um cara que não tinha, sabe? Não era um jogo para estrear o cara. Se ele acha que vai precisar do cara, vai botando o cara aos poucos, em jogo que está ganhando, em jogo que dá para colocar. Aí não pode, um jogo fora de casa, um jogo difícil. Ele vai lá e coloca o cara para estrear. Ah, e aí eu sou obrigado a dar a nota 2 para o cara. E a culpa é de quem escalou, Vitão. Bom, Fagner, 5. João Pedro, 1. E aí eu concordo contigo. Ele está há 200 anos no Corinthians. Não entra em nenhum jogo. Apesar de lateral, o time Fagner jogou o Duqueiroz ali. Jogou improvisado. Jogou o João Vitor e ele não jogava. E aí ele entra no jogo. Assim, como você, meu critério. Jogou menos de 15 minutos sem nota. A não ser que tenha participação positiva ou negativa na vitória da derrota. E ele simplesmente decidiu o jogo. Ele decidiu o jogo com uma falha bizarra. Então, foi essa a participação do jogo. Ele entrou aos 82, faltando 8 minutos. E o Corinthians acabou de empatar o jogo. Não deu nem tempo de comemorar. Lateral é o básico. Lateral fecha, diagonal e pega o seu. Uma coisa ridícula na tal. João Vitor. Não gostei dele não, Vitão. Achei que ele não conseguiu conviver com a velocidade do time do Ceará. Teve dificuldades. Eu dou nota 4,5 para ele. Eu também dei 4,5. De verdade, cara. Ele teve dificuldade com o Steven Mendonça. É para fechar o bloco, né? É, não dá. 4,5. Já o Gil, achei que foi bem. Dei 6 para o Gil. Dei 5,5 para o Gil. Dei 5,5. Achei o Gil seguro. Eu achei que o Gil teve uma atuação comprometida pela atuação do João Vitor e do Piton ali. E do caso. A parte dele ele fez para os pedacês. Piton. Vamos lá. Começa você. Muito burocrático o Piton. Dou 4,5 para ele. Cara, o Piton é aquela coisa, né? Toda vez que o Fábio Santos parece que ele joga mais. Quando ele não está jogando. Sabe aquele que fez doutrismo? Ah, tem que dar uma chance. Aí ele jogou contra o País e fez um pênalti dos mais imbecis do campeonato. Aí contra o Cuiabá ele começou bem. Deu cruzamento do primeiro gol. Você lembra o gol do Juliano? Uma bola dele começou bem. Aí depois do segundo tempo ele morreu. Não apareceu mais no meio de campo. Não sei se é uma questão física. Se ele não aguenta jogar os 90 minutos. A qualidade dele deveria aguentar. Ou se é falta de risco. Que a gente vai no pouco. Ou pode ser. E no que chamou a atenção o Marcelo no superchat. Ah, o Piton deixou cruzar. O Piton estava na área. Quem deixou cruzar foi o William. Agora, era. Eu não sou treinador do Corinthians. Mas não faz sentido nenhum. Em 44 anos eu acompanho o futebol. E joguei futebol. Enfim. E acompanho e analiso. O lateral está de quarto zagueiro. E de vez de marcar quem vai cruzar. Não faz o menor sentido. Estava mal posicionado. Vou dar 5 para o Piton. Gabriel, depois o Vitinho. Cara, o Gabriel eu acho também. Ele não conseguiu dar a proteção que ele precisava dar para a zague. É outro jogador que sofreu com a velocidade dos caras do Ceará. E não conseguiu proteger a defesa do Corinthians. Como deveria proteger do 4,5 para ele. Depois o Vitinho foi no lugar dele. E o Vitinho? Vitinho sem nota. Eu dei 6 para o Gabriel. Eu achei o contrário. Eu achei que a parte dele ele fez. Deu até um xiliquinho no final do primeiro tempo ali com o Vina. Na briga ali. Mostrando vontade. Mas assim, deu os passos. Tinha que dar. A parte dele... O papel dele não é que a Nari fazia o gol com o Itaesco contra o Santos. Agora, ele foi prejudicado pela atuação ruim dos companheiros. Depois do final do jogo. Foi saindo todo mundo. O time totalmente desorganizado. É tipo assim, né, cara? É um segurança só no Reveillon de Copacabana. Não dá para dar conta de todo mundo. Enfim. E o Vitinho também jogou há pouco tempo. Mas deu uma movimentação. Deu uma pilha no time. Ele não participou do gol diretamente. Mas chamou a atenção e deu espaço de jogar. Então, vou dar 6 para ele. Apesar do pouco tempo, eu achei que ele deu um ritmo para o time. Duqueiroz. Depois deu lugar para o Willian. Duqueiroz, tímido demais. Tem bola para apresentar. Tem mais bola para apresentar. Eu dou nota 5. E o Willian, cara... O que você vai falar do Willian, né? O cara que quando aparece, ele faz a diferença. Às vezes que ele apareceu no jogo, ele fez a diferença. Você notou o Willian, né? Ele falou o que o cara fez. Então, eu dou nota 8, apesar de ter jogado pouco tempo. Eu dei 5 e meia para o Duqueiroz. Vim jogando bem mais do que hoje. Mas, enfim. Do pacote geral, teve na média. E o Willian, 7. Não entrou tão ligado, mas dois lances. Um, bola no Roger Guedes, caixa. Outro, jogada dele, quase gol do jogo. Enfim. É um jogador que, como você disse, pegou na bola, você nota a diferença do cara. Então, ele deu um gol e quase deu outro. Quer dizer, deu um gol e não deu outro, porque o time chegou atrasado, 7 para ele. Agora, atenção, Ricardo Perroni. O seu ídolo, você tem o poster dele no quarto. Luan. E depois, no lugar dele, aqui é o Renato Augusto. Não tem o poster, não. O que tem? Quem tem? O Rafa Perroni? O que tem? Nossa, agora você é a maior briga. Bom, o Luan, cara, é assim, deixou o time lento. Ele não consegue pensar rápido. Esse time funciona com aquele toque rápido. Ele não tem nada disso, cara. Então, realmente é difícil defender o Luan. Nota 2 para ele. 2? E Renato Augusto? Renato Augusto entrou. É, Renato Augusto, ele entra, o time, sabe aquela coisa? Quando ele entra, fica todo mundo à vontade. Ah, pô, chegou o cara. Aí todo mundo se solta, todo mundo joga bem quando ele entra. Eu dou 7,5 para ele. Luan, 2. E o Luan me irrita, porque, primeiro, ele não tem culpa de jogar ainda, né? Não tem que jogar mais. Segundo, que isso não é um programa ecumênico, não é um programa de esportes, mas eu sou espírita e acredito na existência da alma. E toda vez que o Luan entra em campo, eu fico em dúvida se realmente todo mundo tem alma. O Luan foi em dúvida a minha fé. Então, porque às vezes eu não sei se ele tem alma. Então, eu vou dar 2 para ele e Renato Augusto, 5,5. Porque ele joga bem de 8, né? 8, né? Armador. Aí, quando eu era falso 9, hoje ele jogou de 5. E antes de jogar de 5 no final, totalmente fora ali, ele veio no segundo volante. Também, ele pode jogar ali. Só que onde ele joga muito, decide jogos. É de armador do time. Aí, o nosso Einstein, nosso gênio, concurso UEFA, ele põe o cara onde você entra avante ou depois de volante. Enfim, uma piada. Então, ele não fez a diferença. Foi um jogador comum. Fez o que fez o Luqueiroz. 5,5 para ele. Vamos para o ataque. Já estou estourando o tempo aqui. GP, depois Mosquito. A GP era o mais lúcido, né? No primeiro tempo, foi o mais lúcido. Gostei dele. Do nota 7. E o Mosquito não entrou razoavelmente bem. 6. Embora a docidez não seja o meu ponto forte, para mim, o GP hoje foi o melhor do Corinthians. Burramente substituído, né? Nos últimos jogos, ele jogou muito mal. Foi ficando no time. Hoje, que era o melhor do time, foi substituído. 7,5. O Mosquito entrou, deu uma pilha. 7. Poderia ter entrado, sim. Só não precisava ter saído o Jô. Poderia ter saído o Jô hoje, que não jogou nada. Aliás, o Jô é um centroavante, sem velocidade, sem mobilidade. Que é ideal de jogar em casa. Que não tem espaço. Hoje, que é jogar no contra-ataca, ninguém fora de casa. No castelão, que é grande, que o Mosquito corre, ele escalou. É um gênio o nosso centroavante. Então, vamos lá. Roger Guedes. Você já deu a nota do Jô ou não? Roger Guedes. Não, do Jô não. Roger Guedes. O Roger Guedes cresceu também no segundo tempo, né? Após as mudanças. Nota 7. E meteu o cacho, porque ele tem que fazer um atacante. Então, 2x7 também para ele. Jô. Ah, Jô, 4x5, cara. Eu acho que ele sofreu com essa destruição da armação de jogados que o Corinthians sofreu com a entrada do Luan. E que deixou todo mundo separado, todo mundo isolado. Os caras precisavam gritar, falar um pouco, todo mundo longe. E o Jô sofreu muito com isso, 4x5. 5, né? Não era jogo para ele, mas já que ele foi escalado, ele foi prejudicado pela ausência de organização tática do time, muito mal montado pelo Silvinho. Silvinho, nota 0 para ele. Vou dar nota 0. Já vou votar aqui, Perroni, para ver se for o tempo. Para mim, o destaque do time hoje, o cara, o craque do time hoje foi o IGP. E o destaque negativo, Armageddon, Apocalipse, 9, Redux, Camissum, a pior coisa do jogo. Podia ser o Cássio. Fiquei em dúvida entre Cássio e Silvinho, mas eu vou votar no Silvinho. Porque, apesar das falhas do Cássio, se o time tivesse sido bem escalado, o gol poderia ter empatado ou vincido o jogo. Então, o prejuízo foi maior das insanidades cometidas pelo Silvinho, como o Escalau Luan desde o começo, as instituições imbecis. Então, assim, vamos para o profissional, o treinador, tá? Nada contra a pessoa do Silvinho.